Música O piloto do AutoSport, Leandro Mello, quis fazer uma surpresa para o Valentino. Oh, rock and roll! Gostou? Me gusta, me gusta. Essa é uma réplica da moto que o italiano usou na pré-temporada desse ano de volta a Yamaha. E é nos detalhes que a gente vai atrás das histórias do doutor. O número 46, por exemplo, é uma homenagem ao pai. Sim, o número 46 porque é Graciano. O Valentino disse que o número 46 era do Graciano no ano em que ele foi mais competitivo. Num campeonato de 250 cilindradas. O número 250 com a Barbidelli é o número 46. Para o Thiago, produtor do AutoSport, Valentino falou sobre curiosidades. Por exemplo, por que animais na moto? O Bulldog Guido, Valentino Conta, morreu em 2008. A tartaruga, porque... A tartaruga é porque foi um presente da mãe. Antes mesmo dele começar a correr de mini moto. E era de pelúcia. Tipo, pelúcia, não? E como começou o apelido de doutor? Doutor é... É porque... O meu conhecimento é... Valentino diz que doutor é porque o seu sobrenome em italiano, Rossi, é muito comum. Como Silva no Brasil. Exato, exato. E aqui na Itália tem um monte de Rossi. E por lá dizem que se você é doutor em alguma coisa, é porque você é bom naquilo que faz. E aí, bravo a fazer doa doa. Foi o Valentino que trouxe para o asfalto o estilo do cross. Uma modalidade que os pilotos usam a perna na pilotagem. Por que da perna estilo off-road? Melhora a performance? Não é... É uma coisa que... É uma coisa que eu comecei a fazer. Sem pensar, com tudo instinto mesmo. Eu acho que consigo frear mais com a perna para fora. Mas não sei se isso é verdade. Pelos dados da telemetria é igual. Talvez eu faça um pouco menos de força desse jeito. Então é menos cansativo. Funciona mais com o modo de alta performance. Porque quando você freia na MotoGP, a força vem muito aqui, no braço. E sobre as corridas mais emocionantes... Das suas corridas. Mal para você. Foi a mais... Acho que a... Que você guarda a mais legal para você. É... É difícil dizer, mas acho que é Laguna Seca, em 2008. Uma disputa contra Stoner. Porque ele era mais rápido que eu. Aquilo era... Porto era pibuloso aí. Não é? A batalha de Laguna Seca é histórica. Stoner era campeão. Stoner era campeão. Vinha de três vitórias seguidas e Valentino estava inspirado. Não deu sossego para o australiano. Passou por dentro, por fora, pela terra. Com tanta pressão, Stoner caiu a nove voltas do fim. Mas levantou e terminou em segundo. Em 2008, Valentino ficou com o título. O sexto na MotoGP. Mas aqui no Brasil, o doutor aproveitou para se divertir na pista. Para o Leandro, uma aula particular. Primeira vez que o Valentino veio para um país, dar uma entrevista e brincar com o recorte. Eu tinha uma responsabilidade muito grande. No começo, eu não conhecia a pista. Então, ele aprendeu com o meu traçado. Então, eu olhava. Às vezes, ele estava aqui. Às vezes, eu abri um pouquinho. E ele pegou a mão da pista. Eu falei para ele passar. Eu tive que acelerar. Muito bom, muito bom. Eu consegui duas voltas só porque eu conhecia. Depois, passou. Em três voltas, ele pegou um traçado completamente diferente. Foi uma aula para mim andar atrás dele. E o controle que ele tem. O controle escorrega para um lado, escorrega para o outro. Às vezes, ele erra de dianteira. Ele tem o controle de voltar até uma escorrega de dianteira, que isso eu nunca vi na vida. E agora, a gente vai fazer um hilo bem bacana. Grande prazer. Grande prazer. Para finalizar, vou pedir para você assinar a minha motocicleta. Muita sorte este ano. Graças, graças, graças tanto. Todo o Brasil, forse para você. Graças a todos os meus fans do Brasil.